Legal. Essa outra pergunta, eu acho que ela vai ser mais na verdade ela é para o Wagner. Wagner, em tempos de desafios que estamos vivendo hoje, como soluções como essa podem contribuir? Olá, parabéns. Obrigado, Wagner. Muito bom ouvir a sua apresentação. O nível de detalhe é fantástico. Tenho certeza que colabora muito a sua experiência com os outros nossos clientes que também estão aqui hoje nessa webinar. Olha, Dê, essa pergunta é interessante pelo seguinte, a gente está vivendo, o Brasil, o mundo sempre está sujeito a crises e desafios, né? Eu acho que essa que a gente está vivendo agora ela com certeza é uma das maiores, é uma das maiores, não, é a maior que a gente viveu nos últimos 30 anos aqui no Brasil e no mundo. Agora, algumas coisas acontecem e nesses momentos, né? A gente vê a mudança do comportamento do consumidor, o crescimento do e-commerce, por exemplo, o crescimento de aplicações do tipo driving through, pick-ups, in-lockers, enfim. E outras coisas vão acontecer, né? Isso tudo, na verdade, é o que a gente sempre fala, ou ouve de iniciativas dentro do conceito do Omnichannel. E eu acho que isso, tudo que está acontecendo agora, acaba fortalecendo um pouco essa questão do Omnichannel que a gente tem no mundo e aqui no Brasil também. Só que a gente não pode esquecer, quando a gente fala de Omnichannel, quando a gente fala sobre e-commerce, que para que tudo isso aconteça, né? Existe uma operação por trás, né? Se no CD não receber direito, não separar direito, não expedir direito, isso não acontece na ponta, né? E esse público que utiliza desses canais, ele cada vez é mais sensível, cada vez mais crítico a serviços que ocorram sem erro, né? Eu acho que todo mundo aqui, quando compra algo pela internet que chega errado ou não chega e é avisado de última hora, tem uma frustração enorme e acaba se desapontando com quem estava tentando prestar aquele serviço. O ponto é que para tudo isso acontecer, que é o que a gente está percebendo hoje, né? Um dos desafios dessa crise é com o isolamento social, as pessoas tendo que comprar pela internet ou ficar pouco tempo na loja, enfim, as operações têm que funcionar de forma eficiente e vão ter, mesmo acabando esse desafio, essa crise, vão continuar precisando manter essa qualidade de serviço e atendimento e não adianta, né? Existe um mundo real por trás de tudo isso, que é o que o Paulo estava falando, alguém tem que separar, receber corretamente na velocidade certa, mandar para o lugar certo, sem atrito nenhum, tanto para quem está comprando como para quem está operando toda essa dinâmica. Então, eu acho que soluções como essa, que já contribuem hoje para essa efetividade dos processos, elas passam a ter uma importância tão grande ou maior no futuro, quando tiver essa transformação, quando tiver essa fixação do conceito do Omnichannel ou esse crescimento potencial do e-commerce, por exemplo. tchau. Tchau.